Olá galerinha do canal, o Pebo está fazendo um novo vídeo aqui ensinando como baixar o emulador de PSP Pra jogar aqui os jogos de PSP, bem aqui olha Alguém deve estar estranhando porque não é o PSS e SPP É, eu deixo falando aqui pra baixar um pouquinho Aqui, ó, eu vou ter que baixar isso porque o PSP tem um bug gravíssimo nos jogos A trana dele muda de lugar e não dá pra tirar, daí fica travado e nunca mais dá pra mexer nele Daí que desistará acontece a mesma coisa Então eu vou estar usando esse, que é configuração boa Olha, a trana é boa Só tem anúncios, bem poucos anúncios só Hum, deixa eu ver, hum, tá Bora começar pelos jogos Quando você pesquisar por Chrome, você vai entrar no primeiro aqui Sony Playstation Turbo Sony Playstation Portátil O PSP, né E só as iniciais Aí tipo, você pega esse jogo aqui Deixa eu fazer de conta Você pega o jogo E clica em baixar Espera Aqui, baixar Espera Você clica em baixar aqui Clica em baixar Aí quando você clica, é só esperar o download Aí depois que baixar o seu jogo, você tem que baixar o O Z Archive Deixa eu ver aqui Usar o Z Archive Daí você baixa Daí você entra na pasta que você baixou, que é o download provavelmente Aí você acha o jogo O que eu baixei foi esse aqui Aí você acha o jogo E clica em extrair arquivo Extrair aqui, não extrair pra nome Senão eu vou ter que fazer umas coisas a mais Aí quando você extrair, você sai Marca o seu emulador Elogio PSP emulador Deixa eu entrar Ah, espera Uma coisa ainda Neste emulador aqui não vai aparecer a pasta downloads Entendeu Essa pasta aqui Essa pastinha Pra você guardar seus jogos Não vai aparecer Isso aqui Aí você vai ter que botar em alguma outra pasta Que não seja downloads Então eu botei meus jogos aqui Games e Dreamcast Aqui os meus jogos Daí você vem Em jogo e emulador PSP Está entrando Daí entra nessa pasta de jogo Olha Olha Vem aqui na pasta Jogos e Dreamcast Olha o Dreamcast também aqui Aí você entra Procura o jogo Aqui vai aparecer Que não aparecer e você não extrair Você vai pedir pra você instalar aqui Daí vai estar funcionando Viu? Já tem um anúnciozinho aqui Deixa eu pular Vai Pra pular anúncio é só clicar no botão sair do seu celular Não funciona Daí você tipo que aparecer Isso é só você clicar no botão sair do seu celular Espera Daí quando você entrar Você vai clicar em instalar Daí você consegue jogar Daí eu saio Clico no meu jogo Vou anunciar o Amazon Pro Aí você É só clicar no celular Aqui Vou tocar o que é o único que tem Ó gente Pra uma boa pegada Ó deixa aqui Tá tudo assim Vai tá Efeito Uga Vuga né Uga Não sei Ixi espera Vai tá assim Gente Ah tá Espera Espera Vai tá tudo assim É O pulo de quadros O pulo de quadros Aqui ó Vai tá Desaparitado Daí o Motográfico Vai tá no Uca Vuga né Aqui vulcão Aí é só Ó O que você jogar com isso Aí vai tá assim Ó como ele tá Já dentro da leitura O som tá travando Né Aí você vem em configurações Vem Api gráfica E pulo de quadro depois Primeiro isso Bota em OPG Não Open OPG GN Alguma coisa assim Aqui Aqui Você clica Né Clicou Agora Daí vai sair rapidinho Aqui Daí você clica Em pulo de quadros Que é os Frame skip Mas é que bota no 1 Daí Ó como ele tá Ele tá meio travadinho Entendeu Não Mas não dá não Ó O som tá bom Ele só pulou algumas animações Mas tá bem Tá vendo Muito fácil Entenderam Esse é o vídeo E tchau Gente Dê o like E se inscreva no canal Tchau 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 Tchau